Essa vai pra acabar de vez, com o coração da vaqueirama Sucesso, Zeca, Bota, Boa e Paulo Sampaio, isso é prazer vaqueiro Simbam, fala de amor Tem mulher que gosta de um vaqueiro desmantelado Que não curte cinema com o amor do lado Não quer o cara certo, prefere o errado Por você, mudei meu jeito, eu tento ser perfeito pra te agradar Mas você não deu valor, vou virar um vaqueiro pra você me amar Se é pra ser vaqueiro, taque o meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida, obrigado Se é pra ser vaqueiro, eu boto o boi no chão Depois te levo pra amar dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro, taque o meu cavalo Não vou me desmantelar nessa vida, obrigado Se é pra ser vaqueiro, eu boto o boi no chão Depois te levo pra amar dentro do caminhão Vai cantar comigo, Paulo Sampaio Chega pra cá, meu vaqueiro Fazer nossa canção junto, que é sucesso Deixa comigo, meu amigo, Zeca, Bota, Boa e Paulo Sampaio Por você, mudei meu jeito, eu tentei ser perfeito só pra te agradar Mas você não deu valor, vou virar um vaqueiro pra você me amar Se é pra ser vaqueiro, taque o meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida, obrigado Se é pra ser vaqueiro, eu boto o boi no chão Depois te levo para amar dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro, taque o meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida, obrigado Se é pra ser vaqueiro, eu boto o boi no chão Depois te levo para amar dentro do caminhão Esse é o vaqueiro, Zeca, Bota, Boa e Paulo Sampaio Estourou o papai Estourou o papai